Tô colocando sal como você pediu, amor. Isso, filho. Coloca bastante sal. Pode colocar mais. Com esse plano, agora vai ser fácil tirar um papai dela. Amor! Cheguei! Filho, seu pai chegou. Se esconde e não deixa ele ter medo de jeito nenhum. Vai, filho! Que chego delicioso é esse? O que você tá preparando? Amor! Eu não vi você chegar. Nossa, esse chego tá muito bom. Eu acho que nem consegui esperar você servir. Eu já vou experimentar. Ah, eu fiz aquele arroz soltinho de você agora. Eu amo, né? Cê sabe? Apesar que esses dias cê tem pego pesado no sal, hein? Mas esse tá uma delícia. Eu acabei de provar. Tá bom, vou experimentar aqui. Nossa, amor. Isso aqui tá muito salgado. Salgado? Mas como que isso é possível? Eu acabei de experimentar. Tô fazendo de propósito, eu falei. Tem que tirar esse fone pra cozinhar, prestar atenção. Mas onde é que cê vai? Vou comer alguma coisa na rua. Filho, não vamos dizer que nem essa casa não tem câmeras. Tem, mãe. Filho, você precisa apagar essas imagens da câmera. Urgente. Antes que descubram tudo. Eu tô com muito medo de me descobrir, mãe. Então faça alguma coisa rápido, filho. Antes que a Camila descubra. Vai, filho. Tá. Tia, tem uma moça querendo falar com você lá fora. Ah, e avisa ela que eu já tô indo, tá? Tá. Ela tá com um policial também. Um policial? Filho, agora você aperta a tecla F1 no computador. Tá. F1, mãe. Isso. Vai apagar tudo, filho. Tá. Isso. Não pode ser. Então, quer fazer. Tchau, pai. Isso. Tchau, pai. Tchau, pai. Como você pode separar ela do meu pai? Eu sempre vou agradecer a Camila, né? Camila, você pode me dizer o que você está pretendendo? Como assim? Pelo amor de Deus, Camila. Você perdeu a memória? Meu filho e a mãe dele ligaram e falaram que você falou um monte de coisa pra eles. Agora eu que quero saber que monte de coisa é essa que eu falei. Você me atratou, meu filho? Que maldade isso, hein? Ah, é? Pois eu sempre tratei bem no teu filho. E digo mais, quem colocou sal na comida foi ele, a mando da mãe. E ele ainda apagou as câmeras de segurança. Pelo amor de Deus, Camila. Se ouve, olha o que você está falando. Você acha que um menino de 12 anos vai ser capaz de colocar sal na comida e ainda apagar as imagens ainda? Eu estou falando sério, Marcos. Eu tentei filmar ele, mas eu não consegui. Pelo amor de Deus, né, Camila? Onde é que você vai? Vou tentar resolver essa situação lá com a mãe do meu filho. Ai, mãe. Eu não sei mais o que eu faço para o Marcos acreditar em mim. O filho dele está acabando com o nosso casamento. Minha filha, mas isso não é possível. Essa criança só tem 12 anos. Ele não vai fazer uma coisa dessas. Não tem como. Uma criança não pode fazer algo assim. Eu estou pensando numa coisa, tipo uma ideia. Que ideia? Deixa comigo. Confia em mim. Eu juro que eu não sei porque a sua esposa está agindo daquele jeito com o nosso filho. Tadinho. Quando ele me ligou eu estava muito nervosa. Melissa, eu não sei nem onde enfiar a cara. Camila, ela não é disso. Não sei porque ela está agindo assim. Mas pode ficar tranquila que o meu filho ela vai respeitar. Eu sei que você faz tudo pelo seu filho. Mas ele ainda tem a gente como verdadeira família. Mas e os desmaios? O que o psicólogo está falando? Falou que ele precisa que você fique mais por perto da sua verdadeira família. Bom, o que é de ser do seu filho? Eu faço de tudo pelo meu filho. Não, é que é o seguinte, ó. Eu tenho quase certeza que esse... É... Houve uma troca aí. Houve um... É, eu estou precisando que o senhor recupere essas imagens pra mim. Pra que eu possa comprovar que foi esse menino que colocou sal na comida do pai dele, sabe? Mas... É preciso que o senhor venha aqui com uma urgência, tá? Com quem que você está falando, mãe? Deixa comigo. Confia em mim. Por favor, tá? Só pra recuperar suas imagens. Obrigada. Espera só. Vamos ver. Mas assim, ó. Se ele resolver falar a verdade... Aí a gente cancela tudo. Mas se não, o moço já está vindo aqui pra recuperar todas as imagens da câmera. Não, não, não. Fala a verdade. Calma. Ah, você fala a verdade. Então, o que aconteceu aqui exatamente? Foi minha mãe. Ela fez uma videochamada comigo e falou que eu vou passar sal na comida do meu pai. Ela só quer que ele volte pra ela. Não é segredo. Ah, então isso tudo foi sua mãe que planejou. Sim. Pode ficar tranquilo. Seu segredo está guardado comigo, ok? E o filho, pode ir lá contar pra ele. Meu Deus, mãe. O que aconteceu com ele? Liga pro Marcos. Você sabe que eu nunca deixaria a comida salgada como a Camila fez? Mas como é que você sabe que a comida estava salgada? Nosso filho me contou. Ele também me contou que vocês vivem brigando por causa disso. Você tem certeza que ficou sabendo disso pelo nosso filho? Oi. Amor, vem pra casa agora. O teu filho desmaiou. O quê? Tô indo pra aí agora. Tá tudo bem? Nosso filho acabou de ter outro desmaio. O que aconteceu com meu filho? Calma, amor. Tá tudo bem. Ele já tá acordado. Foi tudo tão rápido. Olha só, meu amor. Ele tá de novo com essas crises. Você tá bem, meu filho? Mais ou menos. Mas eu ficaria melhor se você deixasse um abraço na minha mãe. Marcos, eu preciso conversar com você. Eu tenho umas provas pra te mostrar e... Não precisa não, Camila. Só fazer umas ligações aqui. Tô ligando o pessoal do skate, o pessoal do Free Fire, o pessoal aqui da natação, que o Rafa hoje não vai poder fazer nada. Não, não. Tô bem. Tô bem. Filho, você mentiu. Ai, que feio. Você tá falando do quê, Melissa? Você que ensinou ele a mentir? Meu amor, eu não preciso de provas, não. Eu sei que isso tudo foi uma armação da Melissa. Eu já tava desconfiado. Depois, só veio a confirmação. Meu amor... Se você quer continuar morando aqui com o pai, você precisa começar a respeitar a Camila. E tem que parar de mentir também. Caso contrário, você vai ter que voltar a morar com a sua mãe. É, eu fiz muita coisa errada com a Camila. Mas foi porque minha mãe mandou. Eu gosto muito da Camila. Eu também gosto muito de você, Lindinho. Vamos fazer assim, ó. Você para de agir desse jeito e a gente finge que nada aconteceu, tá? Você também mentiu sobre os smiles? Sim. Olha, Melissa, eu quero que você esqueça o meu endereço. O combinado com o Rafa continua igual. Ele fica com você no fim de semana. Agora você, eu não quero nunca mais ver você aqui na minha casa.